Quais foram os autores, se você pudesse, vou colocar um número, se você pudesse citar três, quais foram os três autores que mais te influenciaram nessa sua jornada? Eu devo muito ao Kenneth Reagan pela teologia de fé. Isso não é politicamente correto dentro de alguns círculos. Essa ideia de que você não vive por vista, você vive por fé e que você não pode combater o bom combate da razão, mas o combate da promessa, onde a promessa vai prevalecer sob suas circunstâncias, isso me ajudou bastante. Porque eu fui formado em alta tensão, em alta pressão e por vezes eu tive que ignorar tudo e fechar os olhos para ver. É um paradoxo. Fechar os olhos para ver. Eu diria que o Bill Johnson é um grande autor na minha vida. Eu publiquei 25 livros dele na minha editora. Eu diria que hoje o teólogo mais importante da atualidade é o Nicholas Thomas Wright, o Andy T. Wright. Eu não estou conseguindo ler tudo que ele está sendo publicado, porque obviamente ele está sendo publicado agora no Brasil, muitos livros que não estavam em português. E eu tive a oportunidade de publicar dois, brigando com a Thomas Nelson. É difícil de brigar com a Thomas Nelson. É difícil. Mas eu poderia citar muitos outros. Mas, assim... Você diria que esses três estão ali no topo da lista aí, João. Eu gosto de honrar as pessoas que me abençoaram um dia. Se você ler o Metanoia, você vai ver muitas citações de nomes. Porque há pessoas que parecem que chegaram de paraquedas, né? Elas não têm rastro, elas não têm jornada, elas não têm curva de aprendizado. É aquela menina do Star Wars, né? O George Lucas disse que eles mudaram completamente o eixo do filme dele quando a Disney comprou a Lucasfilm. Porque a menina sabe fazer tudo, nasceu fazendo tudo. Ela não tem um mentor como o Luke Skywalker, ela não tem uma jornada de sofrimento e de guerra. É jornada do herói. É, as mil faces do herói, Joseph Campbell, né? Ela simplesmente aparece sabendo fazer tudo. É o que o pessoal está chamando do esvaziamento do arquétipo, né? Esse princípio do Derrida, de infectar e o parasita sequestra o DNA da sua vítima e corrompe por dentro a estrutura. É o que nós chamamos de desconstrução. Ou como citaria aí Michel Foucault, o pós-estruturalismo. Onde não existe mais branco ou negro, dia e noite, masculino ou feminino.